Vou precisar de vocês aí de casa. É porque o Natal tá chegando e enquanto a gente se preocupa com a nossa ceia de Natal, muita gente tá passando fome, viu? E pra transformar o Natal dessas famílias em um momento de alegria, esse ano a Rede Itambaú de Comunicação, em parceria com a Facene, vai estar arrecadando doações para a campanha Natal da Gente. Então, com a sua ajuda, no final dessa campanha, inúmeras famílias vão receber cestas básicas, levando consigo não só o alimento, mas também muito amor, esperança e solidariedade. Então, até o dia 17 de dezembro, você pode participar entregando alimentos não perecíveis em cinco pontos de coleta. Tem ponto de coleta aqui em João Pessoa, mas também tem na cidade de Bahia. Anota aí. Aqui na TV Tambaú, no bairro de Tambiá, na capital, é um ponto de coleta. Tem ainda a Facene, que fica no bairro do Valentina, tem o Hospital Universitário Nova Esperança, que fica no bairro de Jaguaribe, tem o Centro de Saúde Nova Esperança, que fica em Bahia, no bairro do São Bento, e o Colégio Master, que fica aqui no centro da capital. Participe da campanha Natal da Gente e espalhe alegria nesse Natal. Não pensa só em você, pensa em quem não tem, tá certo? Olha, transformar com...